A Metro do Porto está prestes a celebrar 20 anos do arranque do seu serviço comercial, um aniversário em que se começa a definir prioridades para as futuras linhas da área do Grande Porto. Segundo o presidente da empresa, as atuais fases de prolongamento da linha amarela em Vila Nova de Gaia, da construção da linha rosa no Porto e da linha rubi nos dois municípios dependem já só do investimento. A prioridade vai ser determinada em função daquilo que é o envelope financeiro. A Metro do Porto, neste momento, tem um pacote de investimento de cerca de mil milhões de euros. Este pacote de investimento só tem paralelo no início da exploração, no início da vida da Metro do Porto, que faz agora, daqui a uns dias, no dia 7 de dezembro, faz 20 anos em que abrimos a operação comercial. Acontece é que há 20 anos, quando tínhamos um nível de investimento desta dimensão, não transportávamos os mais de 60 milhões de validações. Ou seja, nós na realidade temos este volume de investimento, mas temos um volume muito significativo de clientes todos os dias na nossa rede, que exigem que quando se está nestas funções não há cabeça para outras coisas. Tiago Braga é presidente da Metro do Porto desde 2019. Com o mandato até 2025, faz o balanço de 20 anos da empresa, enquanto transformadora das relações sociais da área do Grande Porto. A Metro do Porto, que era um metro de papel e que hoje é um caso de sucesso, eu diria até à escala mundial, porque de facto transformou e ajudou a transformar o Grande Porto, para além de ser um agente de transformação, de descarbonização de necessidade, é claramente um agente de coesão social, não é territorial, social. A Metro do Porto estima para fecho de 2022 um volume de passageiros bem acima dos 39 milhões de 2020 e dos 41 milhões de 2021, mas ainda assim abaixo do recorde de 2019, em que a empresa registrou mais de 71 milhões de validações. A empresa considera ainda que ao longo dos anos, a Metro do Porto terá gerado cerca de 2.200 milhões de euros só em benefícios sociais e ambientais para a área metropolitana. Corre, vou atrapalhar.